Pintando a figura correta, pintando a figura correta, abelha, casa, bola. O que será que está escrito neste quadro? Será que está escrito abelha? Será que está escrito casa? Ou será que está escrito bola? Vamos pensar? Vamos lá? Será que abelha começa com C? Será que casa começa com C? Ou será que bola começa com C? É uma palavra de quatro letras C, A, S, A. O que será que está escrito aqui? Vamos pintar a figura correta? É a casa, casa. Vamos para a próxima? Cama, caju, carro. O que será que está escrito no quadro? Será que é cama, caju ou carro? Vamos pensar? Vamos lá? Cá é uma palavra com quatro letras. Cama tem quatro letras. Caju também tem quatro letras. E carro? Não, carro tem cinco letras. Mas todas elas começam pela letra C. Cama, caju e carro. Então, vamos pensar. Cá. 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 Cá é um C e um A. Cá. Hum, todas elas começam com cá. Não ajudou. E a última sílaba é um J e um U. Um J e um U é ju. Ah, então nós já sabemos. É caju. Vamos para a próxima? Foca, fogo, galo. O que será que está escrito no quadro? Será que está escrito foca ou fogo? Ou será que é galo? Vamos pensar? São quatro letras. Começa pela letra F. Um F, um O. Fo. Hum, pode ser foca e pode ser fogo. Porque galo não começa com F. Foca, fogo. Hum, a última letra é a letra A. Então, nós já sabemos que palavra é. Vamos pintar? É foca. Porque fogo termina com O. Vamos para a próxima? Que palavra será que está escrito aqui neste quadro? Será que está escrito cola? Ou será que está escrito sopa? Ou será que é sapo? Vamos pensar? Vamos pensar? São quatro letras. Começa pela letra S. É um S e um A. Um P e um O. Então, não pode ser cola. Será que é sopa ou será que é sapo? Para ser sopa, tem que ser um S e um O. Hum, não é um S e um O. É um S e um A. Sa. Hum, já sabemos qual é. Vamos pintar? O que será que está escrito no quadro? Será que é pipa? Será que é pipoca? Ou será que está escrito pote? Vamos pensar? Vamos pensar? É uma palavra com quatro letras. Começa pela letra P. Mas pipa, pipoca e pote começam pela letra P. Então, vamos pensar em outra possibilidade. P, pá, tem quatro letras. P, pó, cá, hum, tem mais, tem seis letras. Pote tem quatro letras. Pote e pipa. A palavra que nós temos aqui é um P e um I. Então, não pode ser pote. Nós já sabemos qual é. Vamos pintar a palavra? É pipa! Muito bem! Por hoje é só. Obrigada por assistir!